Salve, salve galera, tudo aí com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Corralimito e bora que bora pra partida aqui com um campeão que é extremamente forte. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês, rapaziada, o Rengar. É um campeão extremamente esquecido, um inscrito comentou aí no último vídeo, certo, que eu postei. Foi um vídeo bem bacana, rapaziada, com um monstruoso, tenebroso Olaf, tá? Pra eu trazer um campeão esquecido, que é o Rengar, tá? E hoje eu vou estar trazendo pra vocês a estratégia do Rengar Top Tank, tá? De aperto dos mortos-vivos. Eu tô aqui com a runa do aperto dos mortos-vivos, uma runa aí pra jogar com tanques, né? E eu vou estar trazendo pra vocês nesse jogo uma partida com o Rengar Tank, de aperto dos mortos-vivos, tá? Contra o Makali aqui no top. O Rengar é um campeão esquecido do top, porque ele é um campeão complicado de jogar, né? Qualquer um consegue jogar com ele, porque ele tem uma mecânica um pouco complexa, né? De reset de skills, mas eu tenho facilidade pra jogar com ele, porque eu sou main pantheon. O pantheon também tem aí a questão do reset de skills, né, mano? Pra bufar uma habilidade. O Rengar, ele tem aí, após quatro habilidades, uma habilidade fortificada, o pantheon é a cada cinco. Então são campeões aí semelhantes, pode-se dizer assim. Nesse sentido, talvez, né? Então vamos que vamos pra essa partida, certo? Vamos que vamos. Vamos farmando aqui tranquilo. Toma contra o campeão que é bem chato, que é a Kali, tá? Então vou tomar muito cuidado pra gente não acabar se ferrando no X1 contra ela. A gente tá jogando solo essa partida, tá, rapaziada? Sem do. Então é bem chato jogar sem do, porque você não tem aquela segurança de saber que você vai receber aquele gank, né? Na verdade, eu sou o que morre pro gank, porque o cara tá do, né? Meu adversário. Então eu sou o cara que me lasca, geralmente. O do geralmente tá no bot, tá? Do meu time. E o do do time adversário geralmente tá no top. Top jungle. Então geralmente eu sou o primeiro a ser gankado. Sempre, tá? Porque eu acabava morrendo no começo dos vídeos. Mas é algo tranquilo. Algo normal. A gente já tá até acostumado em relação a isso, beleza? A Belvete. A campeão forte. Então vamos dar uma recuada, tomar muito cuidado com ela. E vamos que vamos. Não esqueça, se você gosta da série, entenda o poder desse monstro. Deixa o like no vídeo. É muito importante o like de vocês. Porque, rapaziada, assim o YouTube recomenda pra mais inscritos. E é claro, eu continuo trazendo campeões esquecidos aqui. Lembrando que comente que campeão esquecido você quer ver aqui no canal, rapaziada. Eu tô trazendo os campeões que vocês me pedem. Então, por exemplo, o inscrito pediu o Rengar. Que é um campeão que ele falou que não tá vendo muito... Aparecer nos canais, né, rapaziada? Então eu resolvi trazer esse monstro aqui no canal. Consegui matar a Kali. Ela veio pra cima dele no mato. Acabei pegando a oportunidade de uma play nela. E consegui esse belo abate em cima dela, mano. Bem jogado, rapaziada. Foi pra cima dela sem dó, mano. Na cara e na coragem. O Rengar é muito forte. O Rengar é muito forte mesmo. Vou tá explicando pra vocês as habilidades que eu tô utilizando pra ele. E também vou explicar pra vocês as runas, tá bom? Então, fiquem de olho aí na explicação pra que vocês não tenham nenhuma dúvida, beleza? Basicamente, a skill do Rengar é o seguinte. O Qzinho dele você vai bater com a sua garra, tá? Essas duas garras que ele tem na mão. Vai causar um puta dano. Trocaram. Um puta dano no alvo, tá bom? Ou no minion, ou no campo da selva. Esse cara podia tentar me matar. Ele tava com a vida muito cheia. Beleza? O W dele é o rugido, tá? Você vai rugir, causar um dano. E ganhar um pouco de move speed. O Ezinho dele é a bolhadeira. Uma bolhadeira, né? O próprio nome do item é o que ele diz. Vai causar aí um certo dano no adversário. E também um pouco de slow. Deixa eu ver só o que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer ruptor, porque é um tanque, né? Ruptor. A bolhadeira é um item bem tranquilo. Vai causar dano em slow. E a ultimate você vai ficar invisível, tá? Bem legal essa habilidade. E vai pular no adversário, causando um baita dano nele. Beleza? A passiva dele, basicamente você vai causar um dano a mais, tá? Em alguns campeões que você... Calma aí. Ah, tá. Quando você estiver na burra, no arbusto, no mato, você vai conseguir dar um pulo no cara. Sacou? Basicamente é isso. E outra passiva é que conforme você tem quatro habilidades usadas, tá? Que é essas marquinhas. Um, dois, três, quatro. As habilidades mudam. O que vai dar mais dano? O W você vai tirar controle de grupo e também vai ganhar mu speed na hora que explode e recuperar vida. A bolhadeira vai stunar em vez de dar slow. Basicamente é isso. Beleza, rapaziada. Muito dano. Eita, pô. Ele tá seis. Nossa, eu não vi que ele tava seis, velho. Nossa, que azar. Que um luck, velho. Eu não vi que ele tava seis. Vá se ele tava explicando as habilidades e não vi que esse cara tava seis. Vamos comprar aqui uma sentinela. Na verdade, nem precisa de sentinela. Nossa, eu perdi muito XP agora, velho. Que droga, galera. Perdi muita experiência, mano. A Ressourjou não mata ele, não. Ela mata, sim. Ela mata, porque ela vai ter bastante cooldown. E se ele enrolar, eu consigo ultar lá. Só vou pegar level 6 primeiro. Usei a ultimate, tô invisível, igual um predador. Boa. E desistiu da luta, porque no mato ninguém ganha de mim, não. No mato é meu território. Morreu. Queria abraço, amigona. Tô muito dano. Foi o famoso burst do Rengar, tá? A bolhadeira não causa dano, velho. Só slow. Então não consegui parar o recalto do cara. Tudo bem. Vou pegar uma barricada agora. Peguei uma kill. Podia ter jogado um pouco melhor. Mas acontece, né? O meu erro foi não ter prestado atenção no time do Rengar. Em relação ao level 6 do Malfit, na verdade. Boa. Mara que esse cara não tenha pegado de vocês, não. Eu tô morto. Quer dizer, não tenha voltado... Ah, tô morto. Peguei a barricada? Acho que não, hein? Dei mole, cara. Era pra ter pegado essa barricada. Vamos fazer agora o Ruptor. Que é um item muito importante pra nós. Talvez um Redestruid seria bom também. Mas o Ruptor vai ser útil, sim. Acabei morrendo pra tentar pegar a barricada. Caso o Malfit não tenha o Demolir, valeu a pena, porque ele não vai pegar nada de barricada. Então foi 300 de Gold por 300. Só que a questão é que eu tô mais perto de levar a primeira torre do que ele. Mais perto do Forte Brick do que o meu adversário. Então eu gosto dessa troca, sacou? Apesar de ela ter um risco bem alto. E eu vou voltar no Rengar, eu acho, hein? Vou voltar no Malfit. Então bem no jogo, o cara tá com vontade de level, porque ele veio full XP do mid. E pegou full XP top e nerfou um pouco do meu XP por causa daquela morte inteligente dele, né? Mas tá de boa. Beleza. Rengar é campeão bem esquecido, velho. Malfit deu Romy e eu não pinguei, mano. O time vai ficar bravo, mas tudo bem. Pô, mano, parceiro. Fica de olho, agora que a gente consegue fazer o Aralto. O cara vai ficar choramingando o action, mas... Pô, tomou o gank, né? Vou guardar aqui. Pegar esse Aralto é bonzão, mano. Que a gente fica perto do Forte Brick, galera. E uma luta aqui nesse lugar do mapa é muito bom, porque tem aquele mato ali no meio que o Rengar consegue ficar pulando nos caras, tá ligado? Quem é jogador de Rengar, eu acho que eu tô fazendo um mato pra pokear o cara, mas... Não é muito minha praia não, viu, rapaziada? Sinceramente. Agora é o seguinte, cara. Eu consigo dar um Romy lá, eu consigo dar um puta Romy bom, mano. Só tem que limpar aquela wave, que é muitos minions que tem ali. Consegui dar um puta de Romy bom agora, mano. Se o action for bom, ele mata os três. Um por um, devagarinho ele vai matando. Vai matando e andando, bem de boa. Falei? Se ele jogar bem, ele mata todos. É um campeão que tem muito potencial desse tipo de jogada. Matou três, tá vendo? Falei? Boa. Se o mal fit for dar Romy, ele vai sofrer, viu? Boa. Vou dar recalto com muito ouro. Cara, eu fechei o Ruptor, viu, mano? Eu tenho agora um item que vai me ajudar bastante a ter sustento, velho. E a troca contra ele é pancadaria, fio. É ficar batendo que nem louco. Bate, 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 pula no mato. Bate, 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 pula no mato, tá ligado? Tranquilo. Queria dar um Romy, mas não tem muito potencial de Romy agora. Eu tô no top, tá? É uma lane longe, então, mano, vai demorar muito pra eu colar lá no bot, rapaziada. Eu peço agora, não esqueça, deixa o like no vídeo e comente. Que campeão você quer no canal? Conrado, eu quero o Arik. Conrado, eu quero o Silas. Conrado, eu quero o Garen. Peça pro campeão que eu vou estar gravando, tá? Eu tô gravando de Ranger. Fala, nossa, Conrado, você nem joga de Ranger. Porque o inscrito pediu, tá, mano? E eu tenho aí, rapaziada, pelo menos o conhecimento básico pra trazer um pouco sobre o poder desse monstro pra vocês. E sempre jogando aí no meu estilo de jogo, né? Que é jogar meio tanque. Eu gosto de jogar com os campeões um pouco tanques, né, rapaziada? Tá. Então eu sempre vou estar buildando aí um jogo meio tanque, tá? Pra os campeões. Aqui tá bom, rapaziada. Ainda tirou... Tirou o negócio do cara, tirou a ult do Malfit. Só tirar o ult do Malfit, a gente já deixa ele bem fraco, velho. Vou soltar a Heralta, foda-se. Soltei o Heralta. Talvez ele não leve a torre, mas a torre vai ficar muito frágil, então vai ser bem chato pro Malfit. Ele sem ult, tá ligado? Sem ult, potencial zero de roaming. Bem enfraquecido ele tá. E a wave super puxada, eu gosto disso. Eu gosto muito. Uma bota de resistência, pra gente ter aquela defesa. Uma sentinela muito interessante pra nós. Sejone é um campeão que tá muito forte atualmente. Não, mano. Pode ser que dê muito bom jogo aí no late game pra nós, mano. Sejone tá muito forte, velho. Tipo, o cara tá jogando... Não tá jogando mal, mas ele não tá fidado. Ele não tá carregando. Ele tá muito tanque, velho. Tá bem bom. Eu que não vou gastar o ult Malfit, a não ser que tenha... Uma... Uma certa... Uma certa... Uma certa facilitada, né? Boa. É assim que joga de Rengar, que nem louco, filho. Não é assim que joga, mas é assim que eu jogo. Pulo, ignite e fé em Deus. Bora que bora. Auto-ataque nem louco. Flash na cara do cara e toma a garra do Rengar. Bora que bora. Mete a garra no rabo dele, mano. Aqui no vazio você não clica, não, mano. Vem com o vazio que eu chego como? Com a floresta. É a tigresa VIP. Opa, quer dizer, é o Rengar VIP. Bora que bora. Pra ser um do top aqui, rapaziada. Vamos tentar bater nessa torre. Malfit não tá morto, mas ele tá na base. Se a gente levar essa torre é bom, hein? O cara tem ult? Acho que não, hein? Acho que o Malfit não tá tendo ult, hein, rapaziada. Dá tchau pra torre, dá tchau pra torre. Não vai vir, otário! Tranquilo, dá tchau pra torre nos comentários, rapaziada. O cara achou que ia vir, mas não veio. Achou que ia vir, não veio. Achou que ia vir de TP, mas hoje não. Hoje não, meu parceiro. Bora que bora. Boa, recua. Boa, tranquilo. Vamos pra base agora. Levamos a torre, coisa boa. Já comenta nos comentários. Eu, já comenta... Dá tchau pra torre. Já dá tchau pra torre nos comentários, rapaziada. Dá o tchauzinho pra torre que ela foi embora. Cara, eu vou fazer vida não. Vou fazer tanque, tá ligado? Porque eu quero tancar. Fazer agora o cutelo. O cutelo é um poderoso. Vai nos dar bastante cooldown reduction. Vai nos dar bastante vida também. Vai nos dar bastante dano. Um item maravilhoso. Veja, mano. Anda reto, bebê. Voltar pra dar um... Dar um scare. Base low. Ai, 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 ai. Será que eu pego? Peguei ou não? Tá bom. O time vai pro drag, mas eu vou pro top. Porque, pô, mano. Não quero perder minha torre, não. Tá ligado? Joguei bem agora. Mais ou menos. Mas o importante é conseguir matar os caras, né? O importante é conseguir matar os caras. O abate foi abatido. Beleza. Vou botar pro top pra dar aquela farmada. Aquela puxada. Claro, rapaziada. Eu vou ser bem humilde. Pô, eu não sou um cara meio em Rengar. Mas eu consigo fazer um bom jogo, né? Isso que importa. O importante é jogar bem. Ganhar o jogo. Levar as torres. Bora que bora. Quem tá pegando drag. O Rengar pode ir lá. Malfit, malfit, malfit. Malfit, pelo amor de Deus. Não morre, não. Malfit, não. Nas próximas lutas eu vou usar minha ult com inteligência, mano. Minha skill com inteligência. Eu tô só pulando e batendo. Que nem louco. Isso é uma armadilha, time. Baixa na torre. Só baixa na torre, rapaziada. O cara deu rumo e a gente baixa na torre, mano. Leva tudo. Boa, garoto. Cara, na moral, levamos duas torres em time. Tá bom, hein, mano? Isso aqui tá bom pra nós, hein, velho? Agora eu consigo dar um bom roaming. Porque tá muito longe o malfit da minha torre. Então eu consigo dar bastante roaming. Então eu vou fazer o Guaracutelo, um item bom. Na verdade eu não vou dar roaming não. Eu vou lá no top. Pegar o Aral todo vale. Assim eu consigo quebrar ou a terceira torre do meu inimigo, da região do top, ou então a torre número um do mid aqui, ó. Então tá tranquilo. Vamos que vamos, rapaziada. Não esqueça de dar o like no vídeo, rapaziada. O canal tá precisando do seu like. Solta o like pra nós, que nós estamos jogando de Rengar Monstro. Não esqueça. Que campeão você quer ver no canal? Pede o campeão, rapaziada, que eu vou estar tentando aí treinar com ele, né, mano? Pra poder trazer um conteúdo de alta qualidade pra vocês. Com o gameplay, pra você entender o poder do campeão. Se divertir. É claro, rapaziada. Trazer aquele conteúdo monstro pra vocês, certo? Bora que bora, mano. Que é só monstruosidade aqui no top, dando foco em campeões esquecidos, mano. E é claro, sempre jogando no meu modo, né? Vamos aqui pro top aqui. Pega esse Aralto Monstro, sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. Pega o Aralto sem dó nem piedade, mano. Pega esse monstro. Nossa, é muito bom jogar com o Rengão Tank, hein? Realmente, essa build é muito boa porque ninguém joga com ela, tá ligado? Ninguém sabe jogar contra, porque não tem costume de jogar com ela, né? Com ela no top e contra, né? Boa, mano. Posso dar pra dar um scare aqui? Pra dar um scare dá tipo um medo no cara. E eu vou sempre chegar quando a luta já tiver acontecido. Quando tiver começado já. Eu nunca vou iniciar. Eu vou chegar quando os caras já tiver começado a luta. E eu chego surpreendendo. Como quem... Como quem surpreende. E trazendo tudo que é de ruim. Deixa a luta começar. Quando a luta começar, a gente vai. Quando a merda já estiver acontecendo. Vai começar a acontecer a merda. Já, já. Se eu for sozinho, eu vou e morro. Vai dar merda. Vai acontecer a merda. A merda vai acontecer. Vou escolher meu alvo. Vou escolher meu alvo com cuidado. Igual o Batman. Dizia ter aquela curinha, né? Mas não tinha curinha não. Acabei dando neutro, infelizmente. Matamos dois. Matamos dois. O time vai ganhar ativite. O time vai ganhar ativite é bom, hein? Pula nele, seja... Pula nele, Tritana. Mais um, mais um, mais um. Nossa, Tritana. Vixe, bones. Boa, garota. Tacou a... Tacou a bomba de bucha de canhão nele, mano. Sem dó nem piedade, garota. Coisa linda, coisa bela. Coisa boa. Podia ter invocado o monstro do Aralton antes, hein? Mas tá tudo bem. Cutelo na mão. Ruptor de Vido na mão. Agora eu vou mandar item tanque, bicho. Agora eu vou mandar item tanque, mano. Nossa, eu vou tankar muito. Vou fazer agora a Dança de la Muerte. Bastante quando a gente vai com baixa vida por conta da passiva dela. E também a gente não morre por burst, tá? A gente consegue pular e dá tempo de a gente ficar batendo e se curando. Aí a gente tem que nem burstado, tá vendo? A gente tem aqui o nosso ultimate. Nossa, eu vou... Ah, eu vou iniciar. Dessa vez eu que vou iniciar. Oriana, bota a bola em mim. Não posso iniciar, é troll. Vou entrar no mato e vou pular. Não posso fazer isso. Tô muito longe. Invocar o monstro. Invoquei o monstro do vazio. Invoquei a criatura. Beleza. Malfite chegou. Chegou atrasado. Eu tenho Ruptor e Cutelo. Então eu vou quebrar a armadura dele no auto-ataque, ó. Um. Ih, se entrou no mato, morreu. Se entrou no mato, pediu pra morte. Calma, calma. Espera ele ficar bem longe. Pula. Jump. Matei, trouxa. Boa, rapaziada. Nossa, na hora agora eu virei o verdadeiro gato, mano. Virei o verdadeiro tigrezo, mano. Fala a verdade, mano. Virei o verdadeiro tigrezo aqui, meu parceiro. Todo respeito. Nossa, meu irmão. Puxa, que pariu, velho. Eu virei o verdadeiro tigre, mano. Cuidado, pelo amor de Deus. Cuidado. Ai, cuidado. Pô, se der se tem mulher é bom. Eu vou arriscar minha vida se fizer isso. Minha ult já voltou. Eu vou sair invisível fugindo. Foda-se. Hoje tá pra usar em 30 segundos só. Vou usar a ult pra ficar invisível pelo mapa. Se divertindo, passeando. Boa. Vou dar recal. Um minutinho pra voltar hoje. Tá de boa. Ih, será que vai fazer falta? Vai não. Tá cheio de mato no mapa. O Kachan acabou caindo ali. Se lascou. Beleza. Não vai fazer falta não, porque tem um monte de mato pra pular. O time vai derreter o drag? Ô, time. Você derreta esse drag, né, time? Vai derreter esse drag, né, time? Meu Deus, o cabeça de pedra tá chegando. Meu Deus, o cabeça de pedra tá chegando. O cabeça de crack. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, vai dar ruim. Tudo minha culpa. Tudo minha causa. Faz esse drag, pelo amor de Deus. Só faz. Aí, coisa boa. Se não der, se der, se der, se eu recuperar a minha, mano. O cabeça de pedra chegou como? Cheio de ódio no coração. Sem amar ninguém. O que é que ele quer fazer aqui? Vou ficar fingindo que não tô aqui. Vou ficar escondido. Não consigo pular. Tá muito longe. Nossa, eu joguei mal. Joguei muito mal, rapaz. Eu fui reto. Eu não fiz armadilha. Eu fui o próprio alvo, velho. Nossa, eu fui fazer armadilha do Rengar e acabei saindo a própria armadilha, velho. Que merda, mano. Que azar, mano. Falta de azar, mano. Cara, a ult fez falta agora. Tudo culpa minha, rapaziada. Perdão, time. Vai bem, time. Lutei pra fazer movimentação, velho. Me ferrei, mano. Peço todas as desculpas do mundo. Aki-chan, faz a boa lá pra nós. Pelo menos eu vou ter ult pra poder fazer agora a redenção, mano. Que é salvar o time de perder um Baron. Vai lá, time. Vai lá, vai lá, vai lá. Vocês dois segura. Então, low. Nossa, time. Faz a redenção. Faz a redenção. Igual o item na redenção. É o item na redenção, só que você... Ah, que isso? Aki-chan. Ah, sério. Os caras estão trolando. Eles vão dar Baron pra nós. Eles deram Baron pra nós agora. Tá muito low. Oriana. Que bola é essa, Oriana? Meu Deus do céu. Corre. Voltar. Vou chegar pulando. Mano, o tigre está invisível. O tigre está invisível na floresta. Vou pular no meu inimigo. Ah! O tigre está brigando. Mata! Ah! Matei, meu parceiro. Ah, meu parceiro. Você achou que ia matar todo mundo, né? Na moral, o tigre agora ablou, tá, mano? O tigre fez a gameplay, fio. O tigre na floresta amazônica, mano. Bora que bora. Tá farmando aqui de boa, na moral. Tô fazendo o bônus barão. Tranquilidade. Nossa, ficou com um de vida o bicho, hein? O bônus barão ficou com um de vida, mano. Pronto pra ser roubado pelo adversário inimigo, mano. Tô com três itens poderosos. Olha o tigre. Deixa o like pro tigre, hein, rapaziada. Na moral. Vamos que vamos. Tô jogando muito bem. Tô com três itens maravilhosos aqui. Nossa, o pai tá forte, hein? Forte, tanque, danudo e tanque, véi. Pode isso? Acelera. O ultimate tá aqui. Eu queria usar o ultimate pra movimentar, mas aquela hora fez falta, mano. Aquela hora fez a falta o ultimate, né, galera? Então vamos tomar cuidado com isso. Boa. Ativei violento. Quando a merda acontecer, eu vou, hein, mano. Deixa a bomba explodir. O tigre tem a ult. O tigre tem a ult, hein? Eu posso chegar dando medo. Ixi. Ixi. Olha o Scare. Não. Meu Deus. Morreu, matamos dois. Tá bom. Matou dois, matou dois. Matou dois é bom. Tanto tá bombando, tanto tá bombando. Pulou o Fish Bones. Boa. Bucha de canhão, bucha de canhão. Aqui agora. Renasci, mano. Poder do action. Vamos? Ai, jogamos muito agora, rapaziada. Usamos todo o poder de inteligência. Gastaram tudo em mim. Pior que eu não tô usando... Pior que eu tô tancando, né? Tô tancando bastante. Tipo ali, ali eu podia ter flechado pra fugir depois de fazer o ataque. Ou então usar o W pra sair do controle de grupo. Só que eu... Ai, muita confusão. Minha cabeça não dá, rapaziada. Muita imagem na minha cara, mano. Muita coisa acontecendo no mesmo tempo. Eu não consigo entender, tá ligado? Eu só consigo pular. Mas tudo bem, mano. É assim mesmo. O importante é ganhar o jogo. O importante é ganhar o serve da teamfight. Vamos que vamos. Pior que eu tanquei pra caralho mesmo, hein, mano. Segurei muito dano. Eu não morri rápido, não. Eu tô com vários itens de cooldown, hein, mano. Eu tenho o ult, hein. Eu tenho o poder do tigre, hein. Eu tenho o poder do tigre e tenho o demolir, mano. Eu vou usar o poder do tigre pra fugir. Ó, Belvest. Miau! Nossa, matei no jump, velho. Tem jump scare. Dei slow. Matei mais um. Nossa, o tigre tá jump scare mesmo, hein. Só preciso dar ultimate de novo. Vem, Akali, vem. Mano, eu tô curando muito, velho. Tô curando muito mesmo. Com o victor divino. É um índio indivíduo real, mano. Cuidado. Eu sou um tigre poderoso. Eu sou um tigre poderoso. Eu sou um tigre poderoso. Pula lê lá. Parceiro, eu sou o Conrado Mito. Só tem um, fio. Boa. Jogou muito bem agora, rapaziada. Agora é hora de vazar, né. Tranquilidade. Muita postura. Postura, postura. Postura que é hora de finalizar o jogo com classe. Com elegância. Na hora de fazer feiura. Calma. Boa. Usei toda a ciência pra poder ir e voltar. Lá vi o Malfit querendo usar o poder dele em mim. Usei a boleadeira. Me saí do controle de grupo. Meu parceiro, agora não é o poder do Rengar, hein. Boa, garoto. Boleadeira nesse trouxa. Eu vou te pegar. Pego ou não pego? Pego ou não pego? Boleadeira, boleadeira. Dá uma calha. Nossa, curei tudo, meu parceiro. Nossa, dança da morte. Calma, dança da morte. Calma, dança da morte. Vai com calma. Vai com calma, dança da morte. Nossa, olha o jumpscare. Olha o medo. O medo. O medo, ele é uma arma. Uma arma. Eita, o Hakan chegou também. Calma. Os caras tão com medo do meu Rengar, hein. Tá curando um pouco o meu boneco. Boa. Pô, não levou tudo, hein, mano. Acho que aqui já é um pouco de over. Boa. Pô, agora eu vou meter logo um handwinzão louco, tá ligado? Tipo, um handwinzão louco, mano. Pô, vida pra caramba esse Rengar tá tanque, velho. Pô, isso aqui é muito difícil pros caras jogarem contra. Porque, tipo assim, boneco não morre, tanca, dá dano, tem vida, tem tudo. Boneco é muito útil, rapaziada. Um poder, mano. Um poder de um monstro esquecido, mano. 11 barra 5 jogando muito bem. Vou postar agora aqui no top, rapaziada. Ó. Olha pra um lado, tá coisinho pro outro. Chama o saco pra brigar. Pula, rasga a carne. Beleza. Rasga a carne do sapo voe, mano. Boa. Chama o saco pra brigar. Rasga a carne do saco voe. Sapo voe. Vamos pro top. Tem que levar essa torre aqui. A missão é essa. Os caras tão juntados, mano. Os caras tão juntados no mid, velho. Os caras tão usando o poder do junta, mano. Peguei várias passivas do olhar ali do Rengar. Pô, na moral, meu time tem que dar uma juntada, hein, time? Meu Deus, vamos matar eu. Nossa, achei que o cara tava usando o Flash Hextech pra poder fazer uma iniciação em mim, velho. Agora eu sou, apesar... Ixi, eu posso fazer a iniciação ali no mid, hein? Eu posso fazer a tal da iniciação, mano. Deixa eu usar o Jump Scare. Calma o medo. Calma o medo vai chegar perto deles. A base deles tá apanhando. Tá perigosa de cair. Vou usar o poder do medo. Vou usar o poder do medo. Nossa, o que que é isso? O Hakami preveu o futuro? Calma a Dança da Morte. A Dança da Morte, ela causa muito dano, filho. Bolhadeira, estunei o Malfit. Fazer muito dano. Boa, Hakami. Nossa, na moral, tá bom, né? Já tanque, velho. Pula, dá dano, dá slow. Dá stun com a bolhadeira bufada. Ainda leva a torres, velho. Vai com calma, Dança da Morte. Vai com calma aqui. O jogo não é fácil, não. Aquele último quezão monstro e... GG. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua presença, família. Eu amo demais vocês. Comenta que campeão você quer ver aqui no canal. Até pro vídeo, família. E tchau.